Saudade, saudade, ai que saudade dos meus alunos, oi, ah, é que eles estão de férias, claro, né, merecidamente, afinal eles foram alunos totalmente excelentes, oi, ah, sim, eu também fui uma professora totalmente excelente, obviamente, eu também mereço curtir as minhas férias, né. Claro, você tem razão, eu vou curtir realmente as minhas férias, oi, ah, se eu vou viajar, ah, não, não, não vou viajar não, ah, se eu vou ficar em casa curtindo sem fazer nada, ah, não, também não vou fazer isso não, he, 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 eu vou é fazer uma aula especial de férias, Ah, prepare-se, ha, 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 aula especial de férias, pois é, por essa eu não esperava realmente, pois é, e a professora ainda disse que a aula é muito importante, é, será que ela vai ensinar matemática? Ela vai ensinar natação. Natação, Ludovico? Presta atenção, Ludovico. Nem tem piscina na escola. Por isso que ela está atrasada. Ela foi comprar uma piscina. Olá, queridos alunos! Olá, professora! Querida! Professora, professora, cadê a piscina, hein? Cadê o quê? Cadê a piscina? Ela não atrasou porque foi comprar uma piscina? Não, claro que não. Tá vendo, Ludovico? O Ludovico achou que hoje fosse aula de natação. E por falar nisso, que história é essa de aula especial de férias? Obrigada por perguntar. Nós vamos aproveitar essa aula especial de férias para relembrar algumas lições importantíssimas que nós tivemos durante o nosso ano letivo. Espera, Zé, espera! Eu lembro todas as lições importantes que tivemos em nosso ano letivo. Todas? Todas! 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 Algumas mais, outras menos, mas eu lembro todas. Ah, é? Ah, então seja por isso! Por isso! Vamos começar com você, Ludovico! Pode levantar. Osório. Eu? Osório, mas não ia começar a primeira lição comigo? É, ia, mas é que eu acabei de perceber que o cadarço do Osório está desamarrado! Ai... Mas o que isso tem a ver, professora? Tudo, Osório. Hum? Nós vamos relembrar hoje uma das lições mais importantes na vida de uma criança. Hum? Aprender a amarrar o cadarço do sapato. Ah. Isso é muito importante, professora. É isso mesmo. Por isso, Osório, eu te dou as honras. Tá. Pode começar. Tá bom! Então, presta atenção! Cadê? Dez,ende, né? Tadãããããããããão! Aaaaaaah! Maravilhoso, professora! Maravilhoso, professora! Obrigado, professora! Mereço um 10? Ah, sim, merece! Tirou 10! É, vou pegar a caneta. Professora, professora! Fui eu que ensinei o Zozó a dar laço no cadarço. É mesmo, professora? Foi mesmo, a Fefélia que me ensinou. Nossa, mas que família talentosa! Não seja por isso, você, Fefélia, também vai ganhar 10. Agora vamos lá, continuando a aula, Ludovico! A próxima lição é sua. Rio! Rio! Estou falando, professora. Ludovico! Isto é todo seu. Obrigado, mas... É lixo, professora? É! Trata-se de lixo, mas é lixo reciclável. Eu quero ver se você aprendeu a separar o material que está aqui dentro, dentro de cada cor de lixeira, entendeu? Com certeza. Eu aprendi isso sim, professora! Ai, que orgulho! Olha! Você também aprendeu! Que orgulho! Não seja por isso! Então, você vai poder ajudar o Ludovico aqui a separar o lixo, tá bom? Você me ajuda! Maravilha! Tranquilo, professora! Maravilha! Então agora... Esse momento é de vocês. Vamos ver, gente. Nosso momento. Vamos ver. O que temos aqui? O que temos aqui? Vamos ver. Esse aqui é... Esse é... É vidro! É vidro! Vidro vai em qual cor de lixo? No verde? Tem certeza? Mesmo? Acertou! O que temos mais aqui? O que temos mais aqui? Esse aqui é... Papelão. Papelão, papelão. Papelão e papel vão no lixo. Lixo azul. Certeza? Ih, ih! É isso aí! Papel e papelão. Lixo azul. O que mais temos aqui? O que mais temos aqui? É plástico. É plástico. Plástico, amarelo ou vermelho? Vermelho! Beleza! Então o que temos mais aqui? Latinha de alumínio. Com certeza? No amarelo. Conseguimos! Conseguimos! Ah! Beleza! É isso aí! Parabéns! Ludovico! Ludovico! Parabéns, Ludovico! Vocês todos receberam nota 10. Aê! Nota 10! Mas agora é a sua vez, Ofélia. Estou preparada, profe! Ótimo! Muito bem. Só um minutinho que eu vou pegar lá. Só a lição. Nossa, mas tem caneta. Cuidado. Se concentra, hein? Você é um ótimo estudante. Eu confio em você. Quem são? Cuidado com o moço. Tem caneta aqui. Cuidado. Olha lá! Ofélia! Quero ver se você consegue ler as horas nos ponteiros desse relógio. Eita! Essa lição é difícil! Eu sempre me confundo nela, Ofélia. É fácil. É fácil, professora! Bem-me, você acha fácil? Que beleza! Olha! Olha! Você também acha fácil? Nossa! Que orgulho! Não seja por isso, então me diga. Que horas são? Valendo! Muito bem. Tá certo. É? É. Uma hora e quinze minutos. Aê! Muito bem. Então eu vou dificultar. Vou colocar uma outra hora aqui. Vamos ver assim. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Nossa, essa é muito. O Ludovico não saberia. Eita! É muito difícil. Essa é muito difícil. Você não vai conseguir. Duvido. Quer ver? Valendo! E aí? Muito bem. Dez e meia. Ou dez horas e trinta minutos. Tá certo? Nossa! Que inteligente! Muito bem! Agora, Ophelia. É você. Vou dificultar. Osório. Hã? Fala um horário muito difícil. Tá. Dez pras duas. Nossa! Vixe! Você não vai conseguir. Coloca aí. Quero ver dez pras duas. Dez pras duas. Sério? Não vai. Não vai. Sério? Não vai. Não vai. Não vai. É difícil. Tadá! Dez minutos pras duas. Ah! Ou uma hora e cinquenta minutos. Eita! Osório. Tá certo? Vai ganhar? Sim! Uau! Acertou, Ophelia! Parabéns! Acertou, Ophelia! Acertou, Ophelia! Dez! Dez! E eu vou te dar a nota... Dez! Tietinha! Uau! Da hora! É, Ophelia, sai. Vai sentar. Vai, 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 vai. Da hora, da hora, Ophelia. Uau! Muito bem, muito bem. Agora vamos à próxima lição. Ludovico Osório! Presente, querida professora. Nossa! Bom, continuando. Contem como foi a aventura de férias de vocês na semana passada! Obrigado por perguntar. É. Foi sensacional! A gente foi num lugar que era incrível, né? Que tinha um monte de coisa assim extraordinária! E eu digo mais, a gente se divertiu muito! Uhum! Uhum! Uai! Como é que é? Que aventura de férias... Mas você não lembra! Nossa! A gente tá vivendo várias aventuras de férias! Nossa! Várias! E fora do quintal! É! Muito legal! Cada semana é um lugar diferente e cada dia vai uma dupla! Ah! É porque só pode ir duas pessoas no banco de trás do carro da mãe da Dorô! É, mamãe! Mamãe! Agora que vem, pra onde será que a gente vai, hein? Ah! Eu já pensei em tudo! Eu tenho uma sugestão! Olha! Vem aqui! Vem aqui, dá uma olhada! Vem aqui! Vem! Vem! Acha aí! Tá aqui, ó! O que vocês acham desse lugar? Eu gosto! Eu gosto! Eu também! Muito adoro! Vamos! Vamos! A gente vai ter que escolher qual dupla vai primeiro! É! A gente vai ser capaz dois ou um! Depois! 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 E você não perca as aventuras de férias! Durante toda essa semana! Faz! Muito legal! Vamos lá, arrumar as coisas! Vamos! 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 Depois! Eu arrumo tudo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.